Bom, fomos surpreendidos ou não com uma crise que começou. Os mercados globais estão quebrando e o medo de uma grande recessão começa a assombrar geral. Muita gente perdendo grana até umas horas, Bitcoin caindo, as criptomoedas caindo e algo assim sem precedentes. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já falo sobre essa crise financeira que se aproxima já há um bom tempo. Não sou especialista no assunto, mas acompanho especialistas e venho me preparando. Que é o que eu sempre falo para vocês, até daquela questão que eu ensino como que vocês podem trabalhar pela internet. Porque empresas vão quebrar e com isso vai gerar desemprego. O dólar disparou, já está hoje. Acabei de olhar, no momento que eu olhei estava 5,73 o dólar. Então você quer aprender como ganhar em dólar? Tem o primeiro link aqui na descrição. Então no momento de crise você consegue aproveitar. Bem, meus amigos, agora o que acontece? Estão chamando da... Hoje pode ser o evento Cisne Negro, que eu já falei para vocês também, nesta segunda-feira. Então um crash. Um crash está acontecendo. E os tambores de um conflito na região do Oriente Médio estão cada vez mais fortes. Porque os persas, vamos chamar assim pelos nomes, dos ayatollahs, dos turbantes lá, contra os judeus. E eles estão prometendo algo sem precedentes. E eles estão recebendo muitos materiais bélicos da Rússia. É por isso que eles ainda não foram para o conflito contra os judeus. Então o mundo está nessa expectativa. E um terceiro conflito global pode acontecer. O Donald Trump, ele escreveu na rede dele, agora há pouco aqui, o seguinte, mais ou menos assim, Os mercados estão quebrando. Os números dos trabalhos, do emprego, estão terríveis. Nós estamos perto de um terceiro conflito mundial. E nós temos os dois maiores incompetentes, os líderes mais incompetentes na história. E isto não é bom. São as palavras de Donald Trump, que vem avisando. E ele falando, se eu chegar, eu vou evitar o terceiro conflito mundial. É o que ele está prometendo. Vamos à tela? Bem, o Fernando Urich, ele tem um canal também no YouTube, né? Ele é economista. Ele traz muito conteúdo, assim, excelente sobre isso. E ele trouxe bastante coisa. Eu separei aqui tweets de especialistas, opiniões, etc. Para você entender que grande crise é essa que está se aproximando. Curva de juros do Tesouro, de 10 anos e 2 anos, acaba de, entre aspas, desinverter pela primeira vez desde a inversão em 2022. Mais um sinal se alinhando com a iminência de uma recessão. Vários bilionários, gente, inclusive Warren Buffett, foi um dos últimos, eles venderam ações dele assim, correndo. Por exemplo, esse Warren Buffett, ele tinha aí muitas e muitas ações da Apple. Ele foi e vendeu correndo antes de acontecer isso aí. Ou seja, o cara tem informações. Ele foi e já foi vendendo ali. Então, isso mostra o que? Os caras estão sabendo o que está chegando. E tem algumas ações que estão subindo. Enquanto as empresas estão com as ações tudo quebrando, tudo vendo, né? Quebrando? Tem um tipo de mercado que eu vou mostrar para vocês que está disparando. O que indica que nós estamos próximo de um conflito. No Oriente Médio, provavelmente. Recessão cada vez mais perto. Reversão do Iene e Oriente Médio prestes a explodir. Juros longos desabando, bolsas caindo, petróleo em queda e dólar em queda. No mundo, porque aqui estamos, né? Ferrados, ele fala do Brasil. Esse costuma ser o primeiro ato. Se ou quando o Federal Reserve começar a cortar os juros para tentar socorrer os mercados. É aí que vem o crash e o dólar dispara feito foguete. Tenso. Gente, por isso que eu falo. Aprenda a ganhar em dólar. Eu estou te dando a oportunidade. Primeiro link aqui na descrição. Ou escaneia esse QR Code aqui. Eu vou começar a te ensinar. O dólar está R$5,73. Eu venho falando desde lá de trás que eu acredito que vai chegar aos R$7. Eu estou falando? Então se você ganhar em dólar, você vai conseguir pelo menos já ir se virando. E no momento de crise, você conseguir aproveitar. Olha só. O investidor cauteloso. Vários posts. Resumindo para quem está perdido sobre o crash. O Japão emprestou dinheiro grátis por 30 anos. Banqueiros pegaram trilhões em empréstimos no Japão. Agora o Japão cobrou a fatura na quinta-feira. Agora os banqueiros estão vendendo tudo para pagar a conta. Então é por isso que a Nikkei, olha lá, também, caindo até umas horas. Olha os gráficos, gente. Da queda. Então quem está puxando esse crash agora foi o próprio Japão, tá? Olha aí. E aí eles colocaram até o Godzilla, né? Então alguns resumos aqui para você entender o crash. O Cavendish colocou lá também as ações da Big Tech no pré-mercado, que é de hoje, né? NVIDIA caindo pra caramba. Amazon caindo. Apple, o que mais aqui? É Tesla, Microsoft e a Meta, né? A Google também caindo bastante. Então vários assim, ó, gente. O mercado hoje está terrível. Eles estão chamando de Black Monday, né? Que é hoje. E aqui também, ó, o Mário Naufal colocou, ó. A situação. Os mercados financeiros globais estão em turbulência, desencadeados pelo, é... O carry trade japonês, levando a uma liquidação histórica. Ponto-chave. A Nikkei, 225% do Japão, uma queda impressionante de 18,2% em dois dias, incluindo uma queda de 12,4% hoje. Então olha só o Japão caindo hoje até umas horas. Mercados dos Estados Unidos. 7 trilhões de dólares perdidos em valor na semana passada. Aí vem pra criptomoeda, né? Crypto crash. Mais de 1 bilhão de dólares liquidados em 24 horas, com o Bitcoin e outras criptomoedas despencando. Gente, quem tem Bitcoin agora, hoje tá meio desesperado. O negócio tá afundando. Outro ponto. Estagnação da taxa do Fed, Federal Reserve. A decisão do Federal Reserve de não cortar as taxas, juntamente com o abrandamento da economia dos Estados Unidos, agrava a instabilidade do mercado. As consequências desses fatores levou ao pânico dos investidores e uma volatilidade sem precedentes no mercado, né? E aí estamos vendo o quê? O crash. O crash econômico. Bom, eu acredito ainda que não é aquele esperado crash que vai detonar tudo, sabe? Vai cair tudo assim, de uma vez, mas eu acredito que já é aquele início, a pontinha do iceberg, né? Porque nós temos a eleição americana ainda, a coisa vai se arrastando. Vai se arrastando. Essa bola de neve aí. Mas já está acontecendo, né? Eu coloquei até na inteligência artificial e falei assim, me diga, por que que está tudo quebrando hoje, né? Olha o que que eles disseram. Disse assim, ó. O mercado financeiro global está enfrentando uma queda significativa hoje devido a uma combinação de fatores. Tempos de recessão nos Estados Unidos. Há apelos de uma possível desaceleração econômica nos Estados Unidos, o que está causando preocupação entre os investidores globais. Queda acentuada na Bolsa do Japão. A Bolsa de Valores do Japão registrou uma queda de 12% hoje. O pior resultado em um dia nos últimos 37 anos. Outro ponto. Fatores convergentes no mercado de criptomoedas. Embora não seja a única razão, o mercado de criptomoedas também está enfrentando uma queda significativa devido a uma combinação de fatores, incluindo mudanças políticas e receitas econômicas. Outro ponto. Volatilidade e baixa visibilidade. 2023 foi um ano marcado por eventos atípicos, como os conflitos no Oriente Médio e falência de bancos. Ou que aumentaram a incerteza nos mercados. E outro. Efeito estouro da bolha. Olha o que eu... Lembra? Quem acompanha o canal, eu falei da bolha. As quedas acentuadas no mercado muitas vezes são resultados do estouro da bolha especulativa. Então isso já vem acontecendo. E seguindo aqui, o próprio investidor lá cauteloso. Bom dia. O mercado asiático colapsou na madrugada. Houve crash na Bolsa de Valores do Japão e na Coreia. Coreia do Sul também, tá? Com as ações do setor financeiro caindo mais de 20%. O índice japonês fechou com queda de 13,47%. A segunda maior queda da história. Hoje de manhã, tudo está caindo. E todos bem pessimistas com a abertura do mercado. Ou seja, resumindo, o Japão quebrou o mundo. É o que já estão dizendo, né? E tá aí todas as ações, né? Tudo caindo. Tudo caindo pra caramba, gente. Bom, agora você deve estar se perguntando também, né? Mas e aí? O que você falou? Que mercado tá subindo e tal? Que ações estão subindo? O radar até colocou Taiwan também, ó. O maior crash dos últimos 57 anos aconteceu agora em Taiwan. Então o negócio tá desesperador. Bom, como o Brasil vai ser afetado? A opinião do investidor cauteloso lá, ó. Curto prazo. Dólar vai disparar. Olha o que eu tô falando pra vocês. Bolsa vai despencar. Caos e circuit break. Médio prazo. Existem dois cenários, né? O conflito no Oriente Médio. Neste cenário, minério e petróleo ficam em alta, fortalecendo o real em relação ao dólar e moedas dos países ricos. É um cenário positivo para o Brasil, desde que o Banco Central corte juros rápido. A opinião dele. Se não, teremos nossa própria crise de crédito igual ao mundo. No cenário otimista, temos dólar. Ele tá falando aqui, né? 3,50, tal, tal, tal. Ibovespa, né? 200k e juros a 4%. PIB de 4,5. Cenário 2. Conflito fake no Oriente Médio. Esse é o pior cenário. Neste caso, petróleo, café e minério despencam devido à recessão global. Nossa moeda enfraquece em relação ao dólar e países ricos. E cortes de juros enfraquecem mais o real. Dólar fica entre 6,50 e 7,50. Olha o que eu estou dizendo pra vocês, tá? É isso que eu venho falando sobre o que vai... Eu acredito que o dólar vai chegar aos 7. Eu falo isso quando o Lula assumiu, tá? Bom, mas o que é que tá acontecendo agora? Agora é a resposta, talvez, pra tudo isso. Tudo isso, números, às vezes você ficou perdido, tal, ficou até o final do vídeo, gente. Agora, os preços das ações de fabricantes de armas, por exemplo, a Lockheed Martin, subiu mais de 23% em um mês, enquanto o mercado está despencando. Alguém sabia? Quem é que sabia? Quem é que está comprando as ações e sabendo o que vem pela frente? Por quê? Em um conflito generalizado, começando pelo Oriente Médio, envolvendo os persas e os judeus, o que vai acontecer? Pode sim nascer o quê? Um terceiro conflito mundial. Muitos estão falando isso. Não quer dizer que vai ser. Mas pode ser um conflito ali, no mínimo, generalizado no Oriente Médio, envolvendo muitas nações. Os fabricantes de armamentos vão fazer o quê? A festa. Vamos vender armamento até umas horas. Toma, toma, vamos precisar fabricar mais. Redobra. Fábrica, fábrica. Toma, 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 toma. Então nós estamos vendo muitos bilionários vendendo suas ações e se preparando para um cenário realmente apocalíptico. Estão resguardando suas finanças mediante uma grande crise que está chegando. Vocês estão entendendo, gente? Então, quando a gente vê esses caras fazendo essas coisas, como Warren Buffett, vendendo suas ações, muitos compraram ouro. Não é de hoje que estão comprando ouro, gente. Para poder o quê? O ouro vai estar ali. Vai ter o seu valor. Muitos estão apostando na criptomoeda e tal, tal, mas a criptomoeda, o ouro está estábil. Está ali. Então muitos compraram ouro. Estão diversificando aí a sua grana, vamos falar assim, para poder salvar o seu patrimônio mediante ao que vem pela frente. Que talvez seja o Reset Global. Estamos pertos, bem próximos do Reset Global. É isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? Bom, mas eu quero a sua opinião. Essa semana vai ser de emoções nesse sentido. Nós vamos buscar atualizar aqui a todos vocês. Dê o like, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe. E quem acompanha o canal sabe, eu venho avisando sobre isso há meses. Há muitos meses nós estamos falando sobre isso e avisando sobre o crash que vem chegando. Começou. Bom, eu também deixo aqui o primeiro link na descrição. Renato, nesse momento onde os empregos vão estar ameaçados, empresas quebrando, etc. Como que eu posso fazer? Gente, você tem que diversificar os seus ganhos. E é o que eu venho falando para você. Hoje, nós estamos viajando o mundo, né? Já conheci 17 países em um ano, tá? Hoje eu estou em Portugal. Inclusive, se você quer acompanhar, acompanha aí. Eu peço a você que anote agora aí o canal Trilha Global. É facinho. Você digitar aí Trilha Global, você vai achar o nosso canal. Onde estamos colocando os vídeos, né? E hoje nós estamos conhecendo aqui Portugal, onde tem muitos brasileiros, tá? E você vai gostar muito do que você vai saber sobre Portugal. E nós estamos viajando. Enquanto viaja, eu continuo trabalhando, né? Como um nômade digital. Isso é liberdade, gente. Então eu ganho, além de real, ganho também em dólar. Puxa, o dólar disparou. Estou ganhando também em dólar. Vocês estão entendendo? Então, você quer aprender isso? Clica no primeiro link na descrição. Fala comigo no WhatsApp. E eu vou começar a te ensinar. Combinado? Que Deus abençoe. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.